Em 180 minutos, ou se fosse 180 mais a prorrogação, 210, ou 270, 3 jogos, normalmente o melhor vence. Eu acho o melhor time aí do Flamengo, com mais opções, com mais jogadores desequilibrantes, com mais elenco, com mais opções de elenco e com maior entrosamento. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu falei pra vocês, hein, vai ter muito vídeo aqui sobre Flamengo e Palmeiras, tudo que falarem de Flamengo e Palmeiras, final de Libertadores, vou trazer aqui pro canal pra vocês não perderem nada. É isso aí, quer ficar bem informado? Deixa o sininho ativado pra quando eu soltar o vídeo, o YouTube avisar você, tá bom? Então, ativa o sininho aí, marca todas pra vocês receberem as nossas notificações. Galera, canal Jovem Pan Esportes, esportes em discussão, falaram de Flamengo e Palmeiras. Quem é o favorito pra levar essa final de Libertadores? Não dá pra saber ainda, né? Porque se o jogo fosse fim de semana, a gente tem um parâmetro melhor, né? O Flamengo tá jogando muita bola. Mas o jogo é daqui a 57 dias, falta muito ainda. Mas vamos começar a aquecer. Todo dia a gente vai postar um vídeo falando sobre a final da Libertadores. Libertadores, porque em toda a história o Flamengo chega à terceira final de Libertadores, né? E a gente pode vencer a terceira Libertadores. Olha só, as vezes que o Flamengo chegou, levou. Isso é um bom sinal, né, galera? Então, é o seguinte, quero dar aqui os créditos para o canal Jovem Pan Esportes. Link na descrição como créditos. Vamos ver aí o que eles vão falar sobre esse jogo, beleza? Se gostar, deixa o like e inscreva-se aqui no nosso canal. Faça seus comentários, compartilhe o vídeo e tamo junto. Vamos lá, simbora. Ian, comece aí então, você que é o neutro aí da história na decisão da Libertadores da América. Você quer que os dois se explodam? Não, eu acho que vai ser uma grandiosa final. Uma final brasileira. E dois arquirrivais, né? Porque, se você for observar, o Palmeiras é arquirrival do Flamengo e vice-versa. Eles viram uma rivalidade muito grande. Porque eles têm, assim, companheiros, assim. Por exemplo, o Palmeiras tem uma afinidade muito grande com o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Enquanto o Flamengo tem afinidade com uma parte da torcida com o São Paulo, outra parte com o Corinthians, enfim. E é uma rivalidade muito grande. Rivalidade de elencos fortíssimos, né? É aí que vai se pesar mesmo quem tem garrafa vazia para vender, né? Que se fala. E eu acho que é um duelo para lá de equilibrado. Eu acho que se fossem duas partidas, eu colocaria um leve favoritismo para o Flamengo. Como é um jogo só, é aquela coisa. Tudo pode acontecer. E o Flamengo tem um time bem ajustado pelo Renato Gaúcho. O Palmeiras não vem jogando um bom futebol, mas ganhou do Atlético Mineiro com propriedade. E isso dá moral também para a equipe. Então, eu acho que com esse elenco que tem o Palmeiras, enfim, uma partida só, o Palmeiras tem realmente uma possibilidade de sair tricampeão. O problema é que o Flamengo é um adversário poderosíssimo. E aí é aquela coisa, né? O Flamengo tem elenco de sobra ali, especialmente o setor ofensivo do Flamengo é muito perigoso. Bruno Henrique e Gabigol é um ataque para lá de perigoso. Tem também o Everton Ribeiro, Seleção Brasileira, enfim, tem uma equipe muito poderosa. Eu acho que essa é a final que não dá para você arriscar palpite, porque são duas equipes realmente extraordinárias. Eu acho que se o Palmeiras melhorar um pouquinho o futebol, que perdeu aí nas últimas partidas, mas essa vitória aí contra o Galo deu aí uma bela recuperação. Aliás, o caminho do Palmeiras foi bem mais difícil para chegar na final do que o do Flamengo. O Palmeiras teve o arco rival São Paulo, que só perdia em Libertadores, depois o Atlético Mineiro, o caminho foi mais difícil do Flamengo, foi bem mais fácil. Falou bonito. Marcos André, Vampeta, você já jogou contra um? Jogou com a camisa do outro? Me divertiu. Também? No outro eu me diverti. De grátis ainda. A célebre frase. Não deve nada. De grátis. Na época de grátis. Pagou, pagou, porque pagou, recebi. Não foi dele, mas recebi do Corinthians. Quando a gente pagou. E aí, Vampeta, o que você está projetando para essa final? Sem dois jogos, eu acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos para botar a bola, para fazer o gol. Agora, você vai me falar que um jogo só, que você tem um goleiro da seleção, o Palmeiras, você, mesmo que o Marcos Rocha não jogue, bicampeão da Libertadores, não vou pelo Atlético, não vou pelo Palmeiras. Aí você tem o Gustavo Gomes. Joga muito o Gustavo Gomes. Aí o Luan é questionado, mas tem que estar ganhando título. Esse é fraco. Não, não, mas está ganhando título só. Campeão Olímpico, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão paulista. É fraco. Campeão da Copa do Brasil. Todo mundo fala Luan, mas o Luan está sempre beliscando alguma coisa. Se eu fosse técnico, eu mandava marcá-lo. Aí você pega o Felipe Melo. Felipe Melo. Jogou bem. Jogou muito, Ivan. Jogou muito. Você que conhece a posição lá. Os dois jogos. Jogou muito o Felipe Melo. Então, se for aquilo que a gente está pensando, o Danilo do lado, já ganhou o Libertadores, já foi campeão paulista, já foi... Copa do Brasil. Copa do Brasil, você pega o Rafael Veiga, é trouxa, joga demais. Jogou muito também. Você tem o Dudu, badalado, três vezes o melhor jogador do Brasil. Aí, o Luiz Adriano até lá tem dois meses, o Wesley tem, o David, quer dizer, em noventa minutos e destacando que é pra título, no começo da temporada, esse Flamengo e Palmeiras jogaram em Brasília pela decisão da Supercopa do Brasil. Jogasse, foi um dos melhores jogos que eu vi nos últimos anos. O Palmeiras botou frente na disputa de pênalti. Só era fazer um gol e conseguiu errar dois pênaltis e o Flamengo vir e virar. Então, você fala assim, você tem mil reais, você bota os mil reais no Flamengo, todo e vai ficar duro? Não. É mureta? Também não. Eu quero guarda de dinheiro. Eu boto cem, cem no Palmeiras, cem, cê não pode botar cem em cada um e daí pede, cê perde os duzentos. Se você botar cem em um e deixar outro, quer dizer, tá em aberto, faltam dois meses, em dois meses acontece muita coisa, a gente não sabe como vai estar os atletas. Se vai ter alguém, Deus me livre, pode estar lesionado. É, isso muda muito, claro. É, se você pede um Everton Ribeiro ou um Rascaeta ou um Gabigol, faz uma falta enorme. Aí o Palmeiras não vai poder contar, de repente, com o Gustavo Gomes, ou o Felipe Melo, Rafael Veiga, ou o Everton. Faz falta também. Então, até lá tem muita coisa e tá em aberto. aberto. Tanto a torcida do Palmeiras quanto do Flamengo vai comprar, salgado aí o preço, né? Eu vi o Módulo de 16. 16 conto o Módulo do Flamengo. Uma é, o do Paco do Flamengo ou tem uns mais baratinhos aí de três dias só. Com o Milzinho, eu boto uma peteca de 600 do lado. O que que é? A cerveja hoje subiu. E nem vou lá. O que? Com o Milzinho, eu vejo o mesmo jogo com o E3. Olha o que você acabou de falar. Vamos pra lá. Milzinho, Milzinho, sextou, né? Vambi, depois dessa, dessa dica, super dica com o Marcos André e o Vambi. Chama o intervalo, Vambi. Ele é polêmico, ele tá bonzinho porque ele tá namorando. Vai, vem, vem pro diálogo. Tá namorando, tá namorando. Chama o intervalo, dê o horário e vai pro intervalo. Chama o intervalo e a gente continua aqui no YouTube, Vambi. Depois do que você falou que você vai fazer com o Milão, Vambi. 13 horas em São Paulo, lá pro intervalo. Já que vamos pro intervalo, então vamos falar um pouco. Com o Milão. Não, 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 deixa mal, Roberto. Palmeiras. Milão ou com Milão? De comer bastante? Milzinho, milzinho. Não é de Milão, você também jogou na Ita? 20 garoupa, 20 garoupa. Mauro, 20 onça. Você vai na dos 16 mil ou na dos mil? Não, pra bem que vamos, estaremos pela Jovem Pan trabalhando lá. Fundo torcendo um pouquinho. 20, 20. Ah, tá bom. 20 onça. Eu entendi o seu ponto. Deixa assim, Vambi. Deixa assim como tá. Fala, Mauro. A final do, final do mês de novembro. Aquilo que a gente tava falando aqui com o Lian também, e o que o Vampi acabou de falar, daqui a quase dois meses, pra não dizer dois anos ou duas décadas vai ser a final, pode acontecer muita coisa, evidentemente, né? Mas já vai acontecer assim, porque já tem muita história. O Flamengo foi lá que o Flamengo ganhou do Cobreloa há 40 anos. Na final, no terceiro jogo da final, aquele show, daquele melhor time que eu vi no século passado no Brasil foi o Flamengo de 80 e 82. Foi lá há 60 anos que o Palmeiras jogou sua primeira decisão agora há seis contra o Penharol, perdeu no finalzinho do jogo. Batou no Pacaembu e foi vice-campeão pro Penharol. É lá que vai ser o palco da primeira final de Copa do Mundo. O centenário é muita história, é muito legal. É muito legal. E uma final que envolve o atual campeão da América e o campeão anterior. Envolve os últimos dois campeões brasileiros, dois títulos do Flamengo e um para o Palmeiras. Envolve esse jogo de abril em Brasília que foi fantástico. Melhor jogo do ano, um dos melhores dos últimos anos, aquele Flamengo 2-Palmeiras 2. Emocionante. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras do Abel e mais uma das grandes tantas partidas do Flamengo. São os grandes rivais dentro e fora de campo desde 2016. Estão quase lutando por tudo quando não ganham tudo. É uma final histórica, daquela pra gente guardar já na cabeça e provavelmente o campeão, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, vai guardar essa foto histórica. Vai estar no quarto, vai estar em tudo porque não tem como não ser histórico. Pode ser um jogo que não vai ser tão legal, mas enfim, histórico. Para não ficar mais em cima do muro, eu vou dizer o seguinte. Digamos, tentando fazer o jogo daqui a semana que vem, porque tem quase dois meses até lá. Um jogo só em 90 minutos, o Flamengo é favorito. Em 120 minutos, para mim, o Flamengo segue sendo favorito. Nos peras, então, o Flamengo já levou porque o Palmeiras não consegue levar em 2021. Pode quebrar o tabu, o tabu que o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, embora em 2018, aquele 1x1 no sábado da noite no Maracanã, aquele gol inacreditável desperdiçado pelo Paquetá e mais um gol decisivo pelo Palmeiras, encaminharia o Palmeiras a conquista do Deca Campeonato. O Flamengo tem mais time. Só havia perdido para o São Paulo nas Libertadores. Quebrou o tabu. Também quebrou o tabu histórico. Pode ser, né? Aliás, historicamente, o Palmeiras tem mais vitórias que o Flamengo, embora o Flamengo tenha ganhado a final da Mercosul de 1999 e essa final do Supercopa em confronto direto valendo o título. Pela bola, o Flamengo é melhor. Para o meu critério, acho que para o critério de todo mundo. Pelo entrosamento, o Flamengo é o melhor. Não é tão espetacular como foi o time de 2019, mas daquele time saiu o Gerson, faz muita falta, embora o Andrés Pereira falta até pela presença do Isla e saiu o Pablo Maric que talvez com o Davi Luiz possa suprir uma ausência que os atuais zagueiros não tenham suprido. Mas é um time melhor com mais opções de banco. Você bota o Pedro Afaz do Michael, você bota o Andrés Pereira, até o Kennedy que nem tem jogado. Parece que está no Flamengo faz cinco anos. Parece que nasceu no Flamengo e joga muita bola, evidentemente. Então tudo meio que leva ao Flamengo, tá? Mas enfrenta... Mauro, você está dando uma de Marcos Braz agora, hein? Não, não, não. Está empurrando, não está jogando para lá. Eu acabei o comentário Interessante. Estamos de volta, Alisson? Estamos de volta aqui para todo o Brasil. Você que estava no intervalo acompanhando os nossos parceiros comerciais, Mauro Betting, está falando da final da Libertadores da América e Marcos Braz Betting disse que o favorito está no outro lado. Mas ele pediu para molhar o bico. Isso, não. Então, exatamente. 90 minutos, o Flamengo tem mais time. 120 minutos, o Flamengo tem mais time. Mas lembrando sempre que num jogo único, embora possa ser 120 minutos e aqui fala o palmeirense que não ia para os pênaltes. Explique para o vídeo o porquê do 120, Mauro. Porque se vai falar porque 120, Mauro é Xanope. Não, porque é um jogo só. É a prorrogação. Se mantiver o empate, se mantiver o empate com a prorrogação, vamos para os tiros da marca de pênalti. Mas aquilo que falou o Vapeta, a gente sabe, em 200 e... em 180 minutos, ou se fosse 180 mais a prorrogação, 210, ou 270, três jogos, normalmente o melhor vence. Eu acho o melhor time do Flamengo. Com mais opções, com mais jogadores desequilibrantes, com mais elenco, com mais opções de elenco e com maior entrosamento. Porém, num jogo só pode dar palmeiras. como deu contra o Santos, como deu em dois jogos da final da Copa do Brasil. O Palmeiras, historicamente, este time é mais copeiro do que o Flamengo. O Palmeiras tem mais taças do Brasil que o Flamengo. O Palmeiras tem mais copas do Brasil que o Flamengo. O Palmeiras tem o mesmo número de libertadores que o Flamengo, mas tem resultados melhores. Tem mais libertadores disputados. O aproveitamento de pontos do Palmeiras é melhor em libertadores. Estou dizendo que isso é determinante, mas pesa. Pesa e equilibra. Então, assim, uai, quem é favorito para você? Hoje eu daria 52 a 48 para o Flamengo. Mas é claro que o Palmeiras, que para mim não era favorito contra o Galho, passou. O Palmeiras, que era ligeiramente favorito contra o São Paulo, ele passou muito bem contra o São Paulo. Para mim, na melhor das 90 partidas do Abel, foi aquele 3 a 0. E até pelas características do Abel, quem tem o que mereça mais respeito. Eu acho que o Abel não pode ser tão detonado como ele é pelos detratores, mas também não tão defendido como ele é por quem o defende tanto quanto o Palmeiras defendeu contra o Atlético. Eu acho ele um ótimo treinador com enorme potencial, mas ele não é um gênio da raça e também não é uma porcaria. Ou aquilo que fala o Nilson eu discordo bastante que é apenas um aprendiz. Claro, a tese do Nilson é minha, é apenas só para reiterar. Eu acho que ele é um ótimo treinador e que aí duas coisas que eu acho indiscutíveis. Ele se molda, às vezes para mim, até demais as condições do adversário. Eu acho corretíssimo em qualquer campo da vida, não só no futebol, se você tem um adversário melhor como era o Atlético e é até muito mais o Flamengo, você se precaver, mas uma coisa é se precaver com equilíbrio. Outra coisa é se desequilibrar e não ter uma chance contra o Atlético no Allianz Parque. Mesmo quando fez o gol, foi a quarta chance do Palmeiras, mas duas das três anteriores eram lançamentos longos do Everton. É muito pouco para o time que tem pela camisa que veste. Então é isso. Jogar um pouco mais à frente está beleza. Não é se desguarnecer, jogar de cara, sabe, pode vir que eu vou fazer 15 gols, vamos tomar 18. Não é. Mas ser um pouquinho mais ofensivo, mais equilibrado e tenho certeza que o Abel também gostaria, essa que é a questão para mim. Então está mais equilibrado, ainda hoje está para mais dar Flamengo. Mas como sempre nos ensinou o Fernando Sampaio aqui na Jovem Pan, é o seguinte, tem zebra no Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras? Não tem, mas tem o favorito. Hoje, hoje é o Flamengo. É, é isso que eu iria falar, o que ele falou no final, né? O Palmeiras contra o Atlético, jogando no Allianz Parque, cara, ele não ofereceu risco nenhum. O Atlético dominou o jogo. Foi um jogo ruim, feio, foi. Mas quem dominou o jogo foi o Atlético, né? O Palmeiras só tem uma estratégia, contra-ataque. Bola lançada do goleiro para o ataque. A bola deles raramente passa pelo meio campo, né? Eles não têm, assim, um meio campo como o do Flamengo, que trabalha a bola, que arma jogadas, né? Quando a gente está com meio campo completo, com a Rascareta, Everton Ribeiro, o Andréas Pereira, que vem jogando muito bem, que é uma boa surpresa, graças a Deus, né? O Ilharão, joga muito bem também. Cara, diria eu o seguinte, hoje o Flamengo é favorito, só que o jogo é daqui a quase dois meses. Até lá, muita coisa pode acontecer. Tomara adeus que nenhum jogador esteja lesionado, que nenhum jogador desfalque o Flamengo. vai ter lá. Tomara, né? É isso que a gente espera. Tomara que o Flamengo vá bem agora no Campeonato Brasileiro para adquirir uma confiança maior no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que vai acontecer no domingo, né? Tem também o jogo do Galo e Internacional, que joga agora fim de semana pelo Brasileiro. E é isso, cara. Vamos ver se essa derrota do Galo dá uma balada neles. Vamos ver se eles deslizam no Campeonato Brasileiro. Tomara que o Internacional vençam eles e a gente possa vencer o Atlético Paranaense que se classificou também para a final da Sul-Americana. Jogou muito bem e venceu os dois jogos aí. Ok? Galera, se gostaram do vídeo deixa o like. Eu fico quieto durante o vídeo para prestar atenção no que eles estão falando e não ficar interferindo no vídeo para não atrapalhar vocês, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Saudações, rubro-negras. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Salve nação. Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti